Olá meus amores, Pró Maria de volta aqui com vocês e mais um momento de conhecimento. Bom, já tomaram aquela água esperta aí, tá todo mundo bem hidratado? Bom, eu espero que sim, tá gente? Bom, vamos lá, né? Bom, agora na sala de número 164, né? Todo o material organizado, todo mundo aí com postura para a Maria já arrumou a postura dela aqui. Olha, toda prontinha para vocês e vamos lá, Pró vai colocar aqui o slide. Quem está na TV aí, olha, chama quem está em casa, faz aquela selfie bem bacana, compartilha lá no Instagram e marca a Seduc, que é para eu saber que vocês estão super antenados aí com as nossas aulas, gente. Bom, vamos lá, né? Nossa aula de número 164 e o tema da nossa aula de hoje é As Pessoas do Verbo e Concordância Verbal Pessoa do Verbo, como assim, Pró? Pessoa do Verbo? Tem alguém que se chama verbo? Quem é essa pessoa que é aí do verbo, né? Pois é, a gente vai entender exatamente o que é essa pessoa do verbo aí e vamos falar sobre concordância verbal. Concordância, né? Pró vai até voltar a vir um pouquinho aqui mais para trás, que o queixo dela está batendo aqui no nome, né? Concordância verbal é o quê? Concordar com o verbo, né? Então tem alguma coisa aí que precisa concordar com o verbo. E hoje na nossa aula, gente, olha, tem mãos na massa, tem parte prática, tem joguinho aí para a gente fazer, né? Todo mundo fica super esperto aí. Então vamos lá. Nossa área de conhecimento interdisciplinar, o quê? Linguagens. Pró Maria, mais uma vez aí com vocês, o nosso juntinho sempre lado a lado. A gente é bem juntinho e todo mundo aí, ó, prestando atenção e anotando as dicas da Pró Maria. Pró, a gente vai aprender aquele mundo real de verbo hoje? Não, fiquem calmos, que hoje o importante, olha, é só para achar atenção, que é uma aula cheia de dicas aqui para vocês, certo? Então vamos lá. Bom, a gente vai fazer uma retomada aqui, né? Nas nossas aulas, né? Que se passaram aí de linguagens, a Pró apresentou, inclusive, para vocês. Está um calor aqui, vocês não imaginem. E olha que tem ar-condicionado ligado, acho que é a Pró Maria que está muito animada. Pronomes pessoais, não foi isso? Os pronomes pessoais, aqueles pronomes que a gente poderia substituir aí, por nome de pessoas, né? Por substantivos aí, né? Comuns ou próprios. E aí, nessa aula, vocês aprenderam também que existiam, que a gente poderia classificar esses três pronomes aí em primeira, segunda e terceira pessoa, né? Que poderia ser do singular ou do plural. Quando a gente estava falando sobre isso, aí tinha a primeira pessoa. Quem era a primeira pessoa? Aquela que estava falando, não é isso? A segunda pessoa, com quem ela estava falando, ou seja, a pessoa que estava o quê, ó? Escutando. E a terceira pessoa era justamente uma terceira pessoa aí, que não tinha nada a ver com aquele bate-papo ali, mas de quem a gente estava falando. E quando a Pró deu essa aula aqui para vocês, inclusive, ela deu uma dicasinha. Olha, vamos pensar aqui numa fofoca. Quando a gente está aí em uma fofoca, o que a gente faz? Olha, a primeira pessoa é quem está contando a fofoca, né? Então, vamos imaginar. Acabei de descobrir que Provânia ganhou aí na Mega Sena. Vamos imaginar. Só que Provânia, ela está guardando esse segredo aí da Mega Sena e não quer contar para ninguém. Então, eu vou chamar a Pró Suzana e vou dizer, olha, Pró Suzana. Eu, a pessoa que sei da fofoca, vou contar para a Pró Suzana. Então, eu que estou contando a fofoca, sou quem? A primeira pessoa. Pró Suzana, que está ouvindo a minha fofoca, ela é quem? A segunda pessoa, que é com quem eu estou falando. Mas eu e o Pró Suzana, nós estamos falando da vida de quem? De Provânia. Ou seja, Provânia, ela é quem? A terceira pessoa. Então, primeira pessoa, eu que estou contando a fofoca. Segunda pessoa, Pró Suzana, que é quem está ouvindo a fofoca. E a terceira pessoa não está ali presente, é de quem nós estamos falando, tá? Então, a Pró que usou exemplos de pessoas, pessoas mesmo. Mas poderia ser sobre quem? Olha, sobre um lugar. Poderia ser sobre aqui, né? Um animal, né? Mas aí a gente fala de primeira pessoa aí, porque é a expressão que se usa, né? Com relação aí aos pronomes pessoais. E também aprendemos nessa aula aí de pronomes pessoais, né? Que eles podem variar em gênero. Quem é o gênero? Masculino e feminino. Que eles também podem variar em número, né? Isso? Singular e plural. Masculino e feminino. Eles podem, ó, tem essa variação aí dos pronomes. Que são duas. Masculino, feminino, singular e plural. A gente já sabe, vocês já estão aí cansados de saber que singular é uma pessoa só, não é isso? E, ó, uma coisa só, uma pessoa só, um objeto só, um animal só. E plural é o quê? Mais de uma. Se tem mais de uma, é o quê, ó? Plural. E aí, nesse caso, olha, eu estou falando, ó, Pró Maria. Singular. Mas se eu já acrescento para a Suzana e para a Vânia, já tem o quê? Mais de um. Tenho três. Então, aí já é o quê? Plural. Se eu tenho dois, plural. Singular será sempre quando for apenas uma. Não é isso? Bom, e esses pronomes, eles são classificados também de acordo com a sua função em que exerce sua tonicidade. A tonicidade aqui, na verdade, não tem nada importante para vocês agora. É importante, mas não nesse exato momento. O que é importante agora é vocês saberem o quê? A função. A Pró falou aqui de outros pronomes para vocês, mas agora a gente vai lembrar de quem? Dos pronomes pessoais. Bom, aí vamos relembrar aqui com esse quadro que a Pró trouxe. Bom, dividido em singular e plural. É isso? Singular. Aí vai ter primeira, segunda e terceira pessoa do singular. E plural a gente também vai ter a primeira, segunda e a terceira. E a gente tem aqui, né? Em amarelinho, tá vendo? Aqui são exatamente quem os pronomes. Eu, né? É a pessoa que fala. Tu é a pessoa com quem se fala. Por isso que é a segunda pessoa. Ele ou ela é a pessoa de quem se fala. Aí a gente vai para o plural. Mesmo assim, no plural, repete aí primeira, segunda e terceira pessoa. Não existe quarta, não existe quinta e não existe sexta pessoa. É sempre um, dois, três. Primeira, segunda e terceira. Aí no plural, a primeira pessoa do plural é quem? Nós. A segunda pessoa do plural, vós. E a terceira pessoa do plural, eles ou elas. Percebam que aqui na terceira pessoa tem ele ou ela e aqui no plural eles ou elas. Eu vou usar ele quando o gênero aí for masculino e vou usar ela quando for feminino. Eu vou utilizar eles quando for masculino e vou utilizar elas quando for o quê? Feminino. Então, o que foi que a prof falou? Que o pronome pessoal, ele vai variar em singular e plural. Singular, a gente já tem esse grupo aqui. Plural, esse outro grupo aqui. Mas aí a gente também vai ter o quê? Masculino e feminino. Eu. Tem masculino e feminino? Não. Eu posso usar tanto para masculino quanto para feminino. O tu também não. Já a terceira pessoa eu vou ter o ele e o ela. Aí eu vou olhar na minha frase e vou ver. Tá? Se eu digo, olha, ele é um bom estudante. Eu estou falando de um menino. Se eu digo ela, né? É uma boa costureira. É o quê? Ela. Se eu entenderam? Aí eu tenho nós que é usado tanto para o masculino quanto para o feminino. Vou ter vós, que também vai ser utilizado tanto para o masculino quanto para o feminino. Eles ou elas. Eles para masculino e elas aí para o feminino. Vamos passando. Porque isso aí é retomada, você já sabe. Bom, e aí a gente vai falar sobre verbo, né? Vamos relembrar algumas coisas aqui do verbo. O que a gente aprendeu sobre o verbo? Que o verbo é o quê? Olha, uma ação aí, né? Também pode ser um fenômeno da natureza. Bom, e aí a gente sabe que o verbo vai dizer aquilo que esse pronome aí vai estar fazendo. E eles vão variar, né? Para indicar pessoas de perto diferente. Então, se eu olhar o verbo, eu posso imaginar quem é o meu pronome pessoal. Pois é. Então, os verbos variam para indicar pessoas diferentes, né? Esse eu, o canto, por exemplo. Cantar é um verbo. Então, se eu digo, eu canto, mas ele canta, mas se eu digo, canto, é quem? Eu. Mas se eu digo, cantamos, automaticamente você já imagina. Cantamos é o quê? Plural. Então, o verbo, ele vai variar aí de acordo com quem está fazendo aquela ação. Então, por isso que lá no início da nossa aula, a Pró estava falando aí com vocês sobre concordância verbal. É esse verbo concordar aí com quem está fazendo a ação, tá? Bom, vamos ler isso aqui. Outro dia, um monstro cresceu dentro de mim. Quando minha mãe mandou eu parar de jogar videogame. Naquele momento, a raiva cresceu, cresceu. Cresceu tanto que eu respondi para ela. Olha. Cresceu, mandou, respondi. Quando tem aqui, ó, cresceu. A gente já sabe que foi o quê? Passado, não é isso? Mandou. Minha mãe mandou eu parar de jogar videogame. Também está no passado. Eu respondi, a gente já sabe também que está no passado. Mas cresceu, ó. Monstro. Um monstro cresceu. Mas se fosse, por exemplo, dois monstros cresceu, eu posso falar isso? Dois monstros cresceu? Dois monstros ou dois monstros? Se eu já tenho que concordar aí o meu substantivo. Dois monstros. Aí é quem, ó? Eles. Eles o quê? Eles cresceu? Ou eles cresceram? Então, o meu verbo também precisa, ó. Se tem uma coisa aí no plural, eu tenho que ir colocando as outras coisas também no plural. Minha mãe mandou. Mas se eu digo os professores, olha, eu tenho que colocar esse mandou também aí no plural. Mandou. Ele mandou. Ela mandou. Porque eu posso substituir a minha mãe aí por ela, não posso? Não é essa a função do pronome pessoal? Mas se eu digo elas. Elas mandou. Eu posso falar isso? Pensem aí. Fica bonito isso? Elas mandou. Hum, será? Ou eu preciso trocar alguma coisa aí nesse mandou? Porque se eu coloquei o meu pronome no plural, eu preciso colocar o meu verbo também como no plural. Então, é elas mandaram. Olha só o que a Proja fez aqui. Eu respondi. Eu respondi para ela. E se eu mudo esse ela aí para elas, por exemplo? Eu respondi para elas. Esse elas aí interfere nesse meu verbo respondi, porque respondi a ação que eu estou fazendo. Exatamente. Quem é que está fazendo a ação? Ela ou eu? Eu estou. Então, eu, uma pessoa só, singular. Mas se sou eu e uma outra pessoa? Se somos eu e você? Somos quem? Nós. Que é aí o plural do eu. Então, nós responde? Nós respondi? Ou o quê? Nós respondemos. Eu preciso também mudar aí o meu verbo, que seria aí a concordância. Bom, nas frases, os verbos concordam, como vocês acabaram de ver aí na explicação da Pró Maria. Bom, isto é, estão de acordo com as pessoas a que se referem. Quando a Pró falou, eu respondi para ela. Eu respondi para ela. Quando eu mudo aí o meu respondi, eu vou mudar porque eu vou trocar esse meu eu. Nós respondi? Não. Nós respondemos. Porque vai ter essa concordância aí, o verbo vai concordar com quem está fazendo. Não é isso não, com quem está ouvindo. Bom, chamamos isso de concordância verbal. Essas mudanças que a Pró vai fazendo aí no verbo, elas são o quê? Concordância verbal. É o verbo concordando. Ele se arrumando ali, se adequando para aquela situação. Bom, vamos imaginar aqui. Tem uma festa para vocês irem. É normal que a gente faça o quê? A gente se arrume para se adequar àquela festa. Não é isso? Pronto. Eu não vou para a praia de casaco, de moletom enrolado aí no lençol de gorro. O normal é que eu faça o quê? Eu vá com a roupa de banho. A mesma coisa é o verbo. Ele se arruma, ele se adequa à situação. E que situação é essa? Aquilo que está ali dentro da oração e dentro ali do que a gente está fazendo na leitura. Então, ó, nós, nós vai, não. Nós vamos. Ele vai. Nós vamos. Então, por isso que é, não, é correto a gente falar o quê? Nós vai. Nós vamos. Então, e quem é que vai? Ele. É quem? A terceira pessoa. Então, a gente precisa estar sempre atento aí a essas coisas. Certinho? Então, ficou fácil, né? Perceberam que a pró aqui não está trazendo aquele monte. Ah, vamos conjugar. Não. Esqueçam isso agora. É importante. Mas antes de vocês aprenderem tudo aquilo, é importante que vocês percebam, gente, né? Que lendo a gente pode parar e pensar. Isso aqui não está combinando. Isso aqui não está o quê? Legal. Tá? Então, vamos lá. Olha o que tem aqui. Os monstros ficam guardados e em algum momento eles aparecem. Olhem a palavra ficam aí, né? Esse verbo que está aí amarelo. Quem é que fica? Os monstros, não é isso? Os monstros. Está o quê? No plural. Os monstros ficam. Se fosse um monstro só, o monstro ficam? Ficou estranho, não ficou? Então, nesse caso aí é o quê? O monstro fica. A gente está fazendo aqui agora o caminho inverso, né? Saindo do plural e vindo para o singular. O que a gente está trabalhando aqui? A conjugação verbal? Não, não, gente. É só o quê? Singular e plural. Então, os monstros ficam. Se fosse um só, seria o quê? O monstro fica guardado. Então, a gente teria que combinar tudo aí que tem na minha oração, na minha frase, justamente por quê? Por conta que eu mudei uma coisinha aí. Então, tem que ser tudo o quê? Olha, combinando, né? Bom, então, os monstros ficam guardados e em alguns momentos eles aparecem. Bacana, né? Vamos lá para o próximo agora. Tem um outro exemplo aqui, ó. Naquele momento, a raiva cresceu. Mas quem cresceu? É só a gente perguntar, quem foi que cresceu? Eu não sei aí quem é o meu pronome, eu não sei de quem é, com quem é que o meu verbo tem que combinar. É só fazer uma perguntinha para o verbo. Cresceu? Cresceu? Hum, bom. Mas quem foi que cresceu? Quem foi que cresceu? O momento ou a raiva? Quem cresceu aí naquele momento? A raiva cresceu. Quem foi que cresceu? A raiva. Então, eu posso substituir a raiva aí por eu? Eu. A raiva sou eu? Tu. É a raiva? Eu já sei que está no singular. Mas eu estou falando dela. Ela cresceu. Nesse caso aí, do pronome que tem aí, o feminino, a raiva é ela. Ela cresceu. Mas se fosse o carro, que é masculino, vai mudar alguma coisa? Não. Então, é ele cresceu. Mas se fosse mais de uma, tipo, a raiva e o medo. A raiva e o medo. Eu vou trocar isso por ele ou por eles. Eu vou trocar por eles. Então, eles cresceu ou eles cresceram? Eles cresceram. Por que eu vou mudar aí para cresceram? Porque é o quê? Plural. Então, eles cresceram, cresceram. Cresceram tanto que eu respondi para ela. Então, perceba que a pró aqui, várias vezes, está fazendo o quê? Concordando o verbo com o pronome. O verbo, ele não fica solto aí. Eu posso colocar ele de qualquer jeito na frase. É só a gente lembrar do quê? Ó, nós vai ou nós vamos, né? Nós vamos. Então, vamos lá. Seguindo aqui. Vamos para o nosso mãos na massa. A prova vai passar o que vocês irão precisar. Mas esse nosso mãos na massa aí, a gente já viu outras vezes o nosso jogo da memória. Aqui, agora, não é jogo da memória. É um jogo de raciocínio. A gente precisa ser bem rápido. E o que a gente vai precisar? A gente vai precisar de papel ofício. Nesse caso aqui, vocês podem utilizar um papel que está riscado do outro lado. Não tem problema. Bom, a gente vai precisar de papel ofício. A gente vai precisar de lápis e material para colorir. Então, essas três coisinhas aí para a gente começar a fazer o nosso joguinho. Certo? Então, aproveita aí. Presta bastante atenção. Certo? Para vocês poderem aí fazer no intervalo da aula. Certo? Fazer com o seu irmão mais velho. Ou até com o seu irmão mais novo. Com o seu responsável. Com quem você tem aí em casa. O importante é exercitar aí essa ideia de combinar o verbo aí. Tanto com o pronome, quanto com o quê? Com as outras coisas que tem dentro da frase de vocês. A mágica vai acontecer. A gente vai mudar aqui o cenário. Jogo rápido e Promaria está de volta para vocês. Certo? E a mágica aconteceu, né, gente? Promaria. Porque quem tem de mágica aqui não é Harry Potter. Quem tem de mágica é Promaria. Bom, a folha de ofício está aqui. Essa da Promaria, olha. Não está dividida, né? Não está suja. Ela está limpinha aqui. Mas você pode utilizar uma outra. O que é que você vai fazer? Faz de conta que você está fazendo aí na sua casa, né? Aquele jogo da memória. Para quem não tem tesoura, vira um macete da Prom. Dobrou. Passou o dedinho aqui para marcar direitinho. E é só fazer isso aqui, olha. Que o papelzinho rasga. Mas, né? Nem sempre, quando a quantidade de papel é maior, dá para fazer isso direitinho. Então, vamos lá. Vai dobrando aqui. Não precisa ser quadrados perfeitos, porque não é jogo da memória. Certo? E aí, o que você faz? Você vai cortando assim, olha. Pode ser folha de caderno? Também pode. Pode ser aquela cartolina que você utilizou aí, né? Para poder apresentar um trabalho na escola. Ou que sobrou aí caixa de papelão. Você pode usar vários materiais para fazer isso aqui. Você só precisa que um dos lados esteja limpinho, porque você vai escrever nesse lado. A Pró já fez umas fichinhas aqui. Vou só usar mais uma folha. Não precisa... A Pró não vai usar as três, não. Vou usar só mais uma. Vou descartar uma aqui. Descartar, porque a Pró fala é guardar ali, tá? Então, vamos lá. Aqui, já dobrei. Como é que a Pró faz? Ó. Passa o dedinho. Passa o dedinho. Aí, minha unha... Ó. Ou se não faz assim, ó. Com o negocinho. Tá vendo? Ó. Marca direitinho. Marcou. Ó. Pronto. Posso usar a tesoura? Pode. Agora, olha como a Pró está usando a tesoura. Sem conta. Vamos lá, então. Ó. Dobrou de novo. Marca pra ficar direitinho. O que a Pró marca aqui, ó? Porque quando você dobrar, a marca, tá vendo? Ela vai estar aqui, ó. E aí, pra você poder cortar, não precisa de lápis, não vai precisar de régua. Porque como a Pró falou, né? Os quadrinhos, eles não precisam ser exatos, né? Os quadrinhos precisam ser exatos. Quando a gente vai fazer um jogo da memória, pra não memorizar, não decorar, né? Ah, já sei. Esse aqui é com esse. Então, tente brincar. Aqui, ó. A Pró fez um bocado aqui já, que dá pra gente utilizar. E como é que a gente vai fazer? Ó. A gente vai pegar essas fichinhas de duas em duas. Uma, eu coloco o pronome. Na outra, eu coloco o verbo, né? Aí, aqui, ó. Vamos ver aqui se esse daqui tá escrevendo. Lembra que a Pró falou do nós vai? Ó, que a gente já sabe. Quem é que vai? Ele, ó. Ele, ó. Ele vai, ó. Ele vai. A gente já tem uma dupla aqui, certo? Vamos fazer uma outra dupla. Quem é a outra dupla? Nós vamos, não é isso? Ó. Pronto. Vamos pra outra. Vamos botando aqui. Cresceu, que a gente viu lá, né? Eu cresci. Então, vamos botar aqui o verbo eu, ó. O verbo pra combinar com eu. Eu cresci. Ó. Ui, quase não sai, dobrou aqui, ó. Cresci, né? Você. Vamos botar um no plural. Elas. Vamos botar o elas? Vamos botar todos, ó. Elas. O quê? Elas. Compraram? Compraram vai ficar grande aqui. Deixa eu apertar direitinho, ó. Com. Elas. Com. Para. Mas eu posso usar também quem? Ela, né? Ela o quê? Ela. Ela jogou? Jogou. Vamos botar jogou, ó. Jogou. Jogou. Botar o pontinho do I aqui, porque não é maiúsculo. Olha quanto essa pró já fez aqui, ó. Vamos pensar em mais. Outro verbo aí. Eu estudo Eu estudo em Feira de Santana Então vou botar aqui eu Eu estudo Eu estudo Mas ele, ele ama Vamos botar aqui que ele ama Ele Você inclusive pode olhar aí na aula da PRO Depois, ó, dobrou aqui Ele ama Ó, tem só mais dois aqui, vamos pensar em outra coisa Vamos botar o nome de uma pessoa Que a gente também pode substituir aqui pelo pronome Não pode? Vamos botar aqui, ó O nome de PRO Maria, né? Gosto bastante do meu nome, vou até enfeitar aqui, ó Maria Maria fez o que? Maria 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 Como eu gosto muito de comida, né? E vocês sabem, Maria Comia Pronto Até, ok Comia é uma coisa que já aconteceu Então é o que? Passado Eu posso, tipo Pintar a borda assim Se eu quiser, ó Tá vendo? Posso Aleatório Tá, gente? A PRO vai explicar Como é que a gente vai fazer isso aqui, ó Posso pintar Posso desenhar Coraçõezinhos Posso colorir isso aqui como eu quiser Mas deixe bem bonito mesmo Bem bacana Tá? Vamos tentar aqui, ó Posso usar o lápis de cor Por isso que é pra pedir material de colorir Porque, olha O jogo é interessante É, né? Mas quanto mais colorido ficar Melhor, ó Posso pintando Ó, pintar só o cantinho assim Pra ficar bonitinho Aí vai do gosto de cada um, né? Pra Maria não vai ter lá muito tempo aqui Pra poder pintar com vocês Infelizmente Mas no que é que consiste o jogo, né? Vamos misturar aqui as nossas cartinhas A gente, dessa vez A gente não coloca elas viradas não, tá? Pra tentar adivinhar Aqui é que consegue ser o quê? Mais rápido E quanto mais verbo vocês tiverem Mais pronomes Tá? Olha Melhor Tá vendo que a PRO tá separando Colocando tudo assim, separado? A PRO fez algumas combinações de verbo aqui, né? Tipo Maria comia Né? Mas eu posso obviamente colocar o quê, ó Ela comia Não posso? Tá certo? Ó Ops, ops, ops Aqui, ó Ela comia E o que é que consiste aqui o jogo, né? Quem conseguir combinar todos os pronomes e verbos mais rápido Aí você pode utilizar o relógio Então, por exemplo Eu vai, não Eu vamos Eu cresci Combinou Vamos E você continua Ele Vai Né? Nós 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 vamos Aqui, ó Compraram Compraram O que compraram? Elas Elas compraram Estudo Eu 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 estudo Eu estudo Eu estudo Ela O que? Ela 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 comia Maria Ama Ou Maria jogou Pode ser Ele ama Então Miguel Miguel Sou Sou eu Sou eu Não Eu estou falando de uma outra Maria Mas se eu digo Eu Eu vou mudar até o meu verbo Digo o que? Eu Ama Ou eu Amo Eu Amo Então eu preciso mudar quem aqui? O meu Verbo Mudar como? Mudar Eu não amo mais Eu vou ter que utilizar uma outra palavra Não Mudar o que? Combinar Lembra que a Pró falou de combinar roupa? A mesma coisa aqui Pois é Esse é um jogo muito fácil E que ganha quem? Ganha quem for mais rápido A Pró utilizou apenas alguns pronomes Apenas alguns verbos Mas vocês podem fazer isso aqui Com várias, várias, várias cartinhas, tá? Quero ver quem vai fazer esse joguinho aí E mandar pra mim, tá bom? A mágica vai acontecer A Pró Maria vai se transportar de novo, né? Pra vocês verem aqui O roxo de Pró Maria A gente volta agora Que jogo massa, né? E que ganha, na verdade, gente O mais rápido Como a Pró falou Façam vários verbos Procurem nos livros de vocês Procurem na internet Sabe? Façam aquele apanhado aí Façam bem grande Com vários nomes Podem cortar aí os papéis bem menores Pra ficar ainda mais difícil Dificultem, dificultem Porque aí vocês vão exercitar E é muito fácil, né? É só pensar aí nesse verbo E ele combinar com um pronome, né? Ou com um substantivo E eu quero ver quem é que vai combinar aí A maior quantidade de pronomes, substantivos e verbos, tá bom? Bom, nossa aula tá aí chegando ao final Não porque eu queira, né? Mas porque, infelizmente, eu preciso Queria ser, tipo De fato, como a Xuxa Tem uma manhã inteira aqui com vocês Imagine só Pró Maria, né? Programa da Pró Maria Descendo assim, daquela nave Também dando tempo de vocês Vocês não sabem o que é a nave da Xuxa, não Mas vamos lá Lavem as mãos Lavar uma mão Lavar outra Lavem as mãos Usem álcool em gel, tá? Até pela questão da higiene Mesmo sempre que for preciso Usem máscara E, ó Sintam aí o beijo De quem? Tá Pró Maria Sintam-se todos Todos quem? Vocês Beijados e abraçados Beijados e abraçados Inclusive são verbos Quem é que tem que se sentir beijado? Vocês Aí já fica uma dica Pro joguinho de vocês, ó Um beijo enorme E até a nossa próxima aula Cheira no coração Tchau